Novo desafio do like, você consegue deixar o like antes que o Gman vire o upgrade Gman? Conseguiu? Inscreva-se e compartilhe o vídeo. Vai ser 10 minutos, justamente porque é um monte dessas bodegas, então vamos ver até o fim e ver como que tá. Eu vi, pelo menos, pela parte do final que tem a transformação do Gman, que eu acho legal pra caramba. E também mostra um pouquinho o que vai acontecer justamente com o upgrade, então o cameraman está vivo, está morto, o que aconteceu com ele e vamos que vamos. O link vai estar na descrição desse vídeo aqui e vamos dar um bisu aqui, galera. Ah, é, lembrando uma coisa que eu vou mudar no canal, galera, a partir de agora, sempre de tarde vai ter shorts no canal. De manhã vai ter um vídeo e no finalzinho de tarde vai ter outro vídeo, tipo, às 10, às 11 e o outro às 6 horas e de tarde vai ser só shorts, mano. Eu vou tentar fazer alguns de Thor, de Thor Defense, porque eu tô curtindo pra caramba fazer esse negócio, então vai ser desse jeito agora daqui pra frente. Shorts, não sei onde que aparece shorts sem ser na aba de inscritos, porque antigamente aparecia, agora é uma área separada. Não sei, vai aparecer notificação pra vocês aí. Vamos lá, vamos dar um play aqui e ver como que tá essa parte. Vou deixar legendado, não tem legendado porque esse vídeo aqui é muito recente. Vamos lá. Ele continua da parte da destruição da cidade, tá vendo? Essas versões aí tá legal pra caramba. Não bota muita fé que o upgrade vai voltar, né? Não pelo menos assim, ó. Dando porrada em todo mundo que estiver em volta dele, tá ligado? Tá ligado? Ele colocou dois nas costas dele? Eu preciso ir para o caminho e encontrar o cameraman. Fute, cameraman. É, isso aí seria a introdução, tá vendo? Ah não, pior que a continuação daquela parte. Tá focando muito no piguete do TV-mail, ó. Olha o Jogernout. Nossa, é uma peça de Lego mesmo, esse... O G-mail, ó. Olha o Zoyin. Colocou, soldou, hoje tá pronta. Olha o Zoyinzão. Mas ele vai ir para ajudar o... É, ele vai para ajudar o piguete do TV-mail, ó. Ele vai fazer um auxílio, na verdade, né? Destruiu o Jogernout? Eu pensei que ele ia dar uma porrada no TV. Cara, gostei, mano. Gostei. Essa versão do G-men, galera, que seria tipo uma peça de Lego, que ele vira um robozão. Então, eu não sei se vai acontecer no Skip de Tor, tá ligado? Mas seria interessante. E estão falando que seria uma versão 6.0, tá ligado? Versão um pouco mais alternativa. Essa é a parte da destruição. Na verdade, seria a cena secreta, né? Eu jurei que os caras ia ser salvo, tá ligado? Abre uma porta virada para a guerra. Eu acho que... Que bixiga de conexão de pobre é essa? Que tá todo mundo com o tablet na câmera de alguém. Aí, ele aí, ó. O cara é rápido de qualquer jeito, mano. A parte que tentou fugir, ó. A parte que tentou fugir, ó. A parte que tentou fugir, ó. É isso que a galera quer saber. Se ele conseguiu sobreviver a isso, mano. Rajadão monstro nele, ó. Ai, meia hora só de laser no meio da fuça. Vai saber se pelo sim ou pelo não. Ele conseguiu ficar vivo ainda, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí 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 Esse aí eu acho que eu já tinha visto antes de arma E aí 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 Tá abastecendo Se fosse abastecendo o núcleo do G-Man Eu gosto mais das versões de quem tá com a faquinha no meio do zóio, tá ligado? Esse atualização ficou da hora, mano Ele meio que coloca uma parte e depois coloca a grade, né? Pra segurar o negócio, ó Uma gradezinha pra... Sem soldar, sem nada, né? Pelo menos nas versões anteriores ele soldava a parte do braço, assim Esse daí não, só deixou mesmo e já era A jetpack plugada junto com o canhão, ó Os bagulho vem meio de trás pra frente, tá ligado? E como sempre, o pobre se ferrando O cameraman do jogo se ferrando Pelo que aconteceu nos últimos episódios, cara, eu acho que o pigirttan cameraman vai... Vai se bandear pro lado dos astros, mano Justamente por causa do pequenininho Vai acabar dando alguma treta e ele vai se bandear pro lado dos astros Esse episódio é exclusivamente pra junção do G-Man, versão 6.0 Acho que nem era 6.0, isso é 6.0 já A versão robô dele É isso aí, a pior animação que tem na vida Porque, meu Deus do céu, o jeito que o bicho girou ali O outro meio que colocou no peito, ó E no outro ele juntou junto com a jetpack Esse aí só colocou E as pernas veio como se fosse um imã, né? Tá falando pra ele se bandear pro lado dos astros Olha o jeito que sai o misto, que engraçado Nossa, essa animação aí é ruim Se for comparar com os outros, meu Deus do céu Ela é bem... É mais lentona, ó Tá vendo? Mais robótica Oxe, acabou de construir o personagem Já destruiu o personagem? O bichinho é voltado agora, pô Já tomou uns dois traivados e já destruiu, já O andar do personagem é um pouco mais esquisito Que a versão padrão, tá ligado? Bem mais esquisitão É, acabou, galera Gostei, do comecinho Até só essa última Que ficou esquisitona pra caramba Mas, galera, eu queria mostrar pra vocês Um vazamento Barra fanmage aqui Do episódio 67 Deixa o like Seja no canal Até a próxima Valeu